Oi gente, estou aqui no Habip, na cidade de Jenaoba, no norte de Minas Gerais, na minha cidade, maravilhosa, tem vários tipos de negócio pra você ver, gente, que delícia, olha, aqui paga 15 reais se você quiser, quem tiver sócio, né, só pega um papelzinho, vou mostrar outros anos depois, gente, essa água aqui é maravilhosa. Oi gente、 delícia. Olha Oi gente, loser. Uuuh, Us, Aua, Delícia, eu que plank, ó, O, o, Vártla, Dê, do, É isso, né? É isso, né? Gente, tudo maravilhoso, vocês veem, olha que matão, olha que outra parte gostosa aqui, olha, tá bem gostoso, eu não vou pular porque eu não sei se tá fundo, né? Mas tá fundo, tá meio fundo, então, olha... Bye!